Aqui se não for, se não chamar a Rede Vitoriosa, se não chamar a polícia, eles não atendem ninguém. Agora tem muita polícia. Mas ver muita polícia, agora. Porque não tinha também não. Teve um rapaz aqui, que ele chegou aqui, ele procurou pela mãe dele, eles falaram que a mãe dele não estava aqui. Aí ele falou que ia chamar as polícias, a mãe dele saiu com soro aqui no meio da rua. Isso aqui tá uma vergonha. A Araguari tá uma vergonha. Porque se nós tivesse dinheiro, nós pagava. Nós não tem dinheiro não. Aí, a manifestação. Infelizmente eu não posso entrar sem a autorização da prefeitura de Araguari, mas aqui na porta eu posso. E a senhora também quer falar. Tem duas horas que não chama ninguém, chama um por um. Uma hora que chegou o mundo veio de polícia e que vocês chegaram, você viu ele com a ficha? Ah, fulano, ciclano, ciclano. Tem que ver se tem médico lá dentro. Tá esquisito, hein? Eu cheguei aqui, uma e meia, tava chamando o pessoal de oito e quarenta da manhã. Isso é uma vergonha. É o jeito que o povo de Araguari está sendo tratado na saúde aqui no pronto-socorro. Inclusive, a polícia militar está lá dentro, o sargento Almeida tem duas viaturas, aliás, três viaturas cheias de polícia pra contornar o problema aqui. Linha dura vai esperar aqui, porque o policial também não foi atendido aqui. Ele machucou em serviço. Eu vou falar disso daqui a pouco. Aqui na porta do pronto-socorro, quero agradecer a polícia militar, o sargento Almeida saiu pra nos atender. O senhor tá aqui, trouxe muitos policiais até pra dar proteção. Houve uma solicitação via 190 que estaria acontecendo uma situação de conflito aqui no PSM, uma situação de ameaça. Então, deslocou-se duas viaturas pra cá, pra gente tá fazendo essa verificação, saber o que realmente tá acontecendo. E pra dar segurança, tanto para os pacientes que estão aqui aguardando atendimento, quanto para os médicos que estão fazendo esse atendimento. Agora, eles reclamam que não tem médico, não estavam sendo chamados. Eu cheguei aqui, o senhor chegou, começaram a chamar. Teve explicação lá dentro? Eu não tenho esse conhecimento, porque tão logo eu cheguei, realmente estavam chamando as pessoas. Há problemas de administração de pronto-socorro, eu não tenho como passar pros senhores. Ok, obrigado, senhor. Esse senhor que tá chegando aqui, obrigado, Almeida. Esse senhor, conseguiu ser atendido lá, meu amigo? Não, não, vou procurar um médico particular ali. Eu peguei pressão ali, tá beleza. Deste cara que o senhor tá aqui? Não, até uma hora, uma hora e pouquinho. Agora, a informação que eu recebi aqui também, os funcionários não conversaram comigo, não. Quem falou foi a polícia militar, o sargento Almeida, trazendo a informação que o secretário de saúde está deslocando aqui para o pronto-socorro, pra atender o programa Linha Dura. Vou esperar. Nesse momento o Cabo Paz tá chegando aqui com a informação, informando aqui, até pra manter a paz e a calma. Um acidente na rodovia? Isso, na BR-50, próximo à curva da Arpaza, chegou a informação pra gente, tem um acidente com vítimas presas na ferragem. A princípio, quatro pessoas. A equipe do bombeiro deslocaram todas pro local. E eu tô dando a ciência pessoal pra tentar manter a calma, porque quando chegar, isso tem que ser atendido primeiro, tendo em vista a situação desse pessoal lá. E é bom que o policial tá ajudando pra manter a paz aqui no pronto-socorro. E eu até ia esperar a secretária, obrigado, tio, viu? Eu ia esperar a secretária, não vou. Depois dessa notícia, eu vou pra um local do acidente, e eu volto em Araguari, pra ver até aquela questão da goteira lá, ó. Cadê a moça que tava com a sombrinha lá na goteira? Vem cá, moça. A senhora, chega, chega. Tem que esconder, debaixo da sombrinha, porque tá molhando tudo aí dentro. Tem que esconder debaixo da sombrinha por causa das goteiras. Minha bunda tá molhadinha, de ficar sentada lá, de brincadeira. Cadê a sua bunda? Ó, pode olhar. Molhou mesmo. Molhou mesmo, hein? Molhei, mutudo. E é obra nova, hein? Obra nova. Eles falam, né? Vamos fazer o seguinte, vamos correr pra rodovia. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte.